Olha só, rei das ruas, batalha de subida? Tudo bem, parece perseguição, não deixa o uso da polícia e a gravidade te pararem nas montanhas. Você lembra, né? É basicamente o contra-relógio, só que para evitar polícia. E ainda tem chuva para incomodar mais ainda. Entretanto, é só você bater tempo tomando cuidado para não ser preso no meio do caminho. Espera aí, Matheus, você não andou mexendo nesse Mustang aí, em específico? Não. Então por que você mudou a placa do carro para Barry? É que Mustang são cavalos e que tem um certo cavalo lançador, né? É tipo, lá naquele joguinho chamado Suas Brigas. Onde é que eu estava? Ah, sim, só para fazer uma referência aqui entre aquele cavalo... Ah, tá, o Barry. Ah, daqui do jogo, ó. Eita, baga, quase! Madre mía, que susto! Esse camurão aí, se acertar, será fim de farol, hein, tio? Espera aí, esses faróis não estão... com fumê ou não? Para quem não sabe, fumê é uma daquelas modificações de deixar o farol mais escuro. Ah, não sei por que você desacelerou, Matheus. Você está no contra-relógio, não pode ficar lento nem por um segundo. Ah, tá bom, desculpa, eu acabei esquecendo. É que faz um tempinho que não venho para cá e é bem possível de que... Skillish pode vir com força. Ah, mas sobre isso, você acabou gostando de Race Master? Sim. Ah, então você vai ficar derrapando no jogo como se não houvesse amanhã? Ah, não exatamente. Mas é um hábito que você está se tornando mais frequente, certo? Ah, mas é que diferente daqui do Rei das Ruas, lá no Race Master é quase obrigatório de você derrapar o carro para fazer curva. É bem difícil isso de você fazer a curva normalmente só na base do freio e contornar normalmente. Mas tipo, é bem complicado mesmo. E pretende trazer alguma coisa no futuro? Ah, deixa eu ver o banner do treino que está acontecendo. Ah, por NSX 2020 entrou, mas... Tá um verdadeiro de que lado você está se o carro é ruim, se o carro não é lá essas coisas. Rapaz, olha essa quase entregada de paçoca aqui, hein. Acharam que eu perderei no último segundo? Achou errado. Tente novamente mais tarde. Pera, 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 pera. Olha a referência, olha a referência. TofuTog. Ando de entrega, se quiser. Era um corredor de Downhill muito famoso. E olha só o time que você escolhe. E o bolinho amigável, hein. Resumindo, olha o time que você pegou para começar a falar do treino, tio. Quer dizer, eu não sei se aqui no Rei das Duas o treino. Eu não sei como é que eu acabei batendo nesse caminhão, mas tudo bem. Se aqui no Rei das Duas é um ótimo carro tier 1 ou... Sei lá, como ele está aqui na tia 2, como ele se comporta. É que certos carros de tias baixas não são tão efetivos em tias mais altas, mas o contrário também pode ser... Pode ser... Efectivado. Como assim? Olha pro Banglet, olha pro Mustang. O bicho já começa quase na tia 3. Não há uma margem sequer de espaço de túnel. Você tem que colocar placa restritora e ainda fazer o mínimo do upgrade possível. E não, eu não tô fazendo o upgrade. Eu tava tentando sair e ir do guardrail o quanto antes. Ah, tá, então se é assim, sim. Não dá pra fazer o upgrade ao contrário daqueles outros jogos de corrida da onde é mais benéfico do que prejudicial. Então tá. Mas você vai atrás do treino lá no mestre das corridas? Provavelmente eu vou. E como já tô quase no pitch... Peraí, isso virou gacha chinei? Ah, é que race master da China. Ah, tá bom. É que eu achei que eu fosse daquele joguinho de anime chineses onde você tem certos traumas com certas per... Tudo bem, tudo bem. Nada demais, nada demais. Tudo bem. É que tem um... É que é um sistema bem diferente daquele jogo, convenhamos. Mas tem aquele banner lá dos eventos e também o banner padrão? Tem. Ah, então tá bom. É típico lá do Jamies da Terra dos créditos sociais. Ah, tá bom. Então, NSX ou aventador SVJ? De que lado você está? Cuidado! Era a squid que vocês queriam? Então, receba a squid. Ai, céus. Corta pra... Ai, sei lá. Eu ia pedir pra isso. Corta pra segunda tentativa antes que o ruim não ataque. Quer dizer, nesse caso eu fui controlando alguém. Ele subiu, bateu em mim e perdeu o controle do carro. Eu não esperava de que a... A mudança de elevação das pistas fosse tão agressiva nesse jogo. Calma. Você ainda não viu absolutamente nada. Apenas continue do que precisa ser feito. Pera, faça uma perseguição com dois mil de fiança e fuja para desbloquear a próxima corrida? Tá bom, então. É basicamente um daqueles desafios. Tanto seja nos necessidades de vermos cidade mais procurado ou... Ou infiltrado. De você fazer... Encausar dano na cidade antes de cair fora. Antes de vazar. E como é que faz isso? Atacando o tráfego. E mais... Batendo no polícia. Batendo... Nos objetos destrutivos da cidade. É só pegar dois mil de... De fiança e cair fora. É, mas olha só o estado de que a... O para-choque trazê-lo. Ele simplesmente deixou de existir. Opa, opa, opa. Tá quase, tá quase. 1.800. Só espero que isso não demore tanto assim. Opa, bateu a marca. Já podemos cair fora. É o famoso... Task complete. É verde, tu é... Opa, 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 opa. Não, 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 não. Não. Vocês viram aquele pontinho preto ali no mato? É basicamente outro puro. Esse ali. Ah, já sabe, né? Se você ainda não... Não passou por um, ele vai ativar a perseguição. Por que eu fui na barreira? E pelo menos bater na barreira não conta. Pra... Pra ser preso. Você conseguiu cumprir o objetivo. Corrida liberada. Tá bom. Bora ver a corrida que nós liberamos, tio. Pelo menos. Jogando sujo. Olha o nome do evento. O que foi? O NPC apenas for... Apenas forneceu a experiência mais básica de todo e qualquer jogo de corrida online. Os caras vão pra cima de você. Vão te usar como barreira pra fazer curva. Vão te jogar pra fora da pista. Vão te jogar pra rota errada. Vão fazer de tudo para atrapalhar você. Para única e exclusivamente tirar vantagem. É. Fazer o que? É um outro treino. Achei que fosse um Mustang. Tava ali Banglet com o nome dela. Achei que fosse outro Banglet igual o meu. Eis que fomos ludibriados. Ah, paciência, né? Já... Eu aposto de que já estou... Com um... Nossa, o que é dizendo mesmo? Ah, sim. Falta poucas corridas para desafiar o boss da Tia 2. Ah, tá bom. E... E se não estiver enganado, Matheus, você já recebeu a dica de que... Fora, não necessidade da TR. Você também pode usar o Banglet pra... Tunar e fazer as corridas na T3. E também... É muita coisa pra fazer na T3. Apenas vamos começar a última corrida. Direto. Downtown, turn around. DRE. Efecte nas interseções da cidade para maximizar a velocidade. Ou seja, basicamente um... É quase uma corrida com formato quadrado. Quer dizer, tem um carro que é quadrado, mas outro não tem nada a ver com retângulo. E outro é o inverso do quadrado. Ah, tá bom. Então tá certo. Mas peraí. Mostagos também não se reconheceram os por não serem boas. Os modelos de curva? Quer dizer... Os modelos mais novos, não. Mas até os modelos 2014 pra trás, sofriam desse mal. Mas eu... Boa, Matheus. Perca a freada aí e joga a corrida rala baixa. Mas aposto que o Mustang Boss 302 de 2012 não era tão bom encaixando as curvas, não. Não? É só você olhar o tempo que ele fez na Laguna Seca, na... Na Real Life. O Life Real. Ou Live Boss Action. Peraí. Então a Maria tá usando o DeLorean? E a tia tá usando minha tia roxo? E a lá, passou reto. E fez exatamente... Tio que eu fiz há umas duas curvas atrás. É outra coisa que eu me identifico bastante quando os bots fazem esse tipo de erro. Passam reto na curva e depois dão... Ou tentam fazer 180 para voltar na... Pista. Achou que eu ia agarrar ali, não é? Tente novamente mais tarde. Como é que vai ser o Boss do Tia 2, hein? Será que eu tiro um metro e desligo a placa resetou? Hora do... 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 Do bucket. Eu apenas deixei com a relação de macho. E... Cuidado! Do... Do... Acho que o Raymond já fez uma montagem dessa. Não sei se foi no... No vídeo de 1º de abril, mas já cheguei a ver esse tipo de brincadeirinha. É exatamente o certificado Skillish Momento. Só desse vídeo já foram uns dois... Ou três... Acho que foram mais dois. E olha que eu tô jogando na Dificuldade King. Ah, mas você vai jogar na Dificuldade King na Luta Contra Boss? Mas duvido você passar de 1º como você enfrentou o Sage com o seu Toyota 8.6. Nem sei qual que vai ser o... O carro do Boss dessa tia. Vou chutar com a Sky Nine. Qual deles? E por que que eu não tenho... Ah, tudo bem. Tudo bem. Acho que essa já é a última cor. Não! Ela passou reto de novo! Fiz ded 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 ded. Tudo está bem encaminhado conforme a corrida foi executada. Bom. Agora tem muita coisa pra fazer aqui. Também tem ainda mais coisa ainda pra fazer no Racing Master. E agora pretende trazer mais coisa desse jogo. Parece que você acabou gostando mesmo, hein? Bom, o vídeo vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que acharam. Muito obrigado por assistir. Tchau. Até o final. A boa noite. A gente se vê por aí. Falou! Tchau. Tchau.